Bom, vamos ver uma ferramenta aqui que eu acho uma coisa mais importante para você focar o teu vídeo onde você quer, que é o Zoom. O Zoom é uma das primeiras ferramentas que você vai trabalhar para dar o destaque no teu vídeo. Então, a partir do momento que você clica nela, ele vai te mostrar onde é que o vídeo está e você vai conseguir aplicar o Zoom. Então, vamos supor que você queira... Vamos vir aqui para um vídeo que não está editado ainda. Vamos vir para este último aqui. Vamos dar um play aqui. Vamos supor que você queira focar só na televisão. Então, você vai vir para o Zoom. Está vendo? E aí, foca só na televisão. E aí, aqui, esse pontinho é o momento que começa o Zoom. Vamos supor que aqui você queira parar o Zoom. Então, você vai colocar nesse ponto que você tem que parar o Zoom e você tira ele de novo. Então, ele aparece um outro pontinho aqui, está vendo? Onde parou o Zoom. Então, vamos ver como é que ficou. Está vendo? Então, aí, coloca e tira o Zoom. É bem importante para você poder focar e trabalhar a imagem do jeito que você quer. E aí, coloca e tira o Zoom.